Fala galera, o BBY que traz a gente pra vocês, nesse vídeo rapaziada, quero mostrar pra vocês ali ó, a localização do fusível e relé da bomba de combustível do Kiwidge 2019, beleza? Então vamos lá na frente lá, o fusível e o relé da bomba de combustível ficam lá na frente, então abre o capo lá e bora lá então. Então pessoal, o relé e a bomba fica aqui ó, pra tirar essa capa aqui é só apertar aqui ó, tem duas travinhas, uma aqui e outra aqui. E vamos começar pelo fusível, o fusível responsável por acionar a bomba de combustível é esse aqui ó, esse grandão aqui ó, de 25, certo? Esse aqui é o responsável por acionar a bomba, e o relé que é alimentado pelo fusível é esse aqui ó, esse aqui é o relé da bomba de combustível, beleza? Vídeo rápido pra vocês, ó, fusível e relé da bomba de combustível do Kiwidge. Obrigado. Obrigado.